Nossa, fizeram a pergunta, Avon, é 4% falaram acima da média, 55% com jogador, 33% jogador comum e 7% falaram que ele é bagre, tu vai ver, os que falaram que ele é bagre é tudo torcedor do Corinthians, é, falaram que 7% das pessoas falaram que ele é bagre, 33% jogador comum, 55% bom jogador e 4% acima da média. Ele é. Tá, vida, vamos ver ainda. Vai abrir a live, irmão? Ah, já abriu. E me empenso. Mil reais, tipo, de verdade? Que horror! Não. É. 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 Amém. Vida. Tô. Um. Um. Ah! Um. Um. Ah! 18 horas. Sim, só tem 18 horas. Tá tramada a tela pra tu também? Tá. Eu voltei. Agora sim eu botei o fone que volta. Oi? Não. Não. Não pode fazer isso comigo não, amor. Pode não, vida. Como é que você vai deixar seu neném surdo? Não. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau. droga aqui rapaz não é pra onde abre sim tem que ter pato lá jornalista aí eu vi meu Deus E aí quanto é que será que é tem que pagar por mês aqui o rapaz tem que ter aí aí barraco eu quero é residente oi xixi rapaz e não quer tentar iniciar o PC para ver se para um pernizinho da hora também né Será que tem um barraco de baú